Eu nem sei O que faria nesse envergo Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu Eu Nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã 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 Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse envergo Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Depois me ligue aqui Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã